Boa tarde, boa tarde, meu povo! Estamos aqui na fábrica da Estara e venha conhecer a Estara comigo e esse é o vídeo de hoje. Segue a gente aí, Tratormec Pabllo Vasconcelos. Se inscreva no nosso canal do YouTube e nos acompanhe no Instagram para você ver as dificuldades diárias. Pessoal, estamos aqui na feira expo direto para o Trijal, aqui em Nome Talks e viemos aqui através do convite da Estara para conhecer a fábrica. Então, a partir de agora, vocês vão ficar com o vídeo, estamos com a equipe do Prêmio Trator do Ano e a partir de agora vocês vão ver um vídeo top da fábrica da Estara. Fique ligados aí, vou filmando e vou mostrando as fases, vocês vão acompanhando comigo e vamos conhecer uma fábrica top, grande. E aí pessoal, lá é a parte de desenvolvimento de produtos novos, nós não podemos ir lá. Olha o Satorzinho, tem Tratormec, meu Deus do céu, é uma frota Tratormec. E aí pessoal, é nóis, é nóis esse. Ó, o Hércules novo lá, saindo. Ó, outro Hércules aqui. É gigante. Ó, lá o Tatorzinho. Ó, vamos entrar na parte de usinagem agora. Ó, ó os produtos aí, essa parte que vai ser legal. Usinagem e montagem, né? É, usinagem e montagem. E a montagem, nosso plantio leve, tá? Tataferna de milho, aí tem escaminhão, carregamento, carregamento de tránsito também. E a exposição, tem aqui, as viadeiras, fotos, tudo foi pra Santa Rosa. Ah, tem outra fábrica em Santa Rosa? Tem uma filial no Tatorzinho, da exposição, tem uma outra filial de Santa Rosa e também tem uma filial, né, gente? Ó, que é isso. Mais tratura. Top, hein? Ô, que bola. O software é nosso, nosso Topper. Não deixa mentir aqui o Patrick, que trabalha no nosso laboratório, que é o responsável direto do nosso setor. E o Renzo? Aqui é montado tudo, então, que é a parte eletrônica que vai nas nossas máquinas, tanto o nosso Topper, as nossas ECU, as nossas portas, os nossos box também. Vocês que fazem tudo mesmo. Os monitores, velho, tudo feito aqui. A gente pega muita coisa de componentes dos nossos fornecedores e a gente monta aqui mesmo. Tem tecnologia própria. Sim, ótimo. Isso que é mais importante. Isso que a gente se alianta também para os clientes, de quando dá algum problema, algo nesse sentido, o nosso laboratório é interno, é o mesmo. Aí resolve. Aí nós mesmos não resolvemos, né? E esse monitor é padrão? Ele só tem esse, esse, desse tamanho, para todas as máquinas? Hoje sim. Ele é padrão? 5500. Sim, ótimo. Aí ótimo, bacana. É, deixa eu ver, olha. Vamos pegar um panorama aí desse aqui de cima. Ó, pessoal. Show, viu? Bacana demais, né, com a parte de eixos lá, o material incrível. Muita, muita máquina, muita peça, muita gente, muita estrutura. Foi de look, hein? Olha aí, pessoal, ó, estamos aqui na, onde monta. Diego, quantas vezes você já veio aqui? Desculpa? Quantas vezes você já veio aqui na fábrica da Estara? É, quarta ou quinta vez já. Muita evolução nesses anos todos? Muita evolução, a Estara todo ano, só investimento. Bem, né? E, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? A Estara brasileira, empresa brasileira, que investe em tecnologia com parceiros. Mas a gente, enquanto pessoas aqui do Brasil, que vê uma empresa genuinamente brasileira, que está aqui na Amitoga, no Rio Grande do Sul, crescendo neste porte, é motivo de muito orgulho. Porque enquanto a gente vê muitas multinacionais ocupando o nosso mercado, que é importante também, claro, é importante, mas a gente tem que, né, sempre... Plantizar o pessoal do Brasil, assim, né? As empresas nacionais, a tecnologia nacional e tal, ajudando a agricultura a crescer cada vez mais. E investindo em tecnologia, gerando emprego. Inclusive, atende o mercado nacional, direto de passagem, e vários países. Eu não sei quantos países, mas a gente sabe que atende inúmeros países aí fora do Brasil. É, nós temos trabalhador nisso, né? Pessoal, o Diego é professor de mecanização, né, da faculdade do Mato Grosso? É, UFMT, Federal do Mato Grosso, Campo de Sinop. Campo de Sinop, exatamente. Vamos lá. É isso aí, né, Diego? Vamos dar enfoque, vamos dar credibilidade para as empresas nacionais que exportam tecnologia para o mundo todo. E está aqui, nasce aqui no Brasil. Exatamente. E às vezes a gente vai comprar um produto que vem de fora, sendo que nós temos uma tecnologia tão boa quanto, até melhor, aqui dentro do nosso país. Cara, top, pessoal, também não. E aqui na visita de hoje, nós não fizemos nem a metade ainda, né? É, pois é. Nós estamos mais de quase duas horas rodando, rodando, rodando. O barco é gigante, né? É muito grande, tem pancardo de campo de testes, a gente vai conhecer. A parte da indústria maior, aqui a gente está falando de alguns dos componentes, né? Uma parte da indústria. Olha, uma plantadeirona. Opa, essa aí deve ser a Guapita. Ou a estrela que lançou. Ali era para ser a Guapita, a estrela ainda não chegava dela. Mas aqui lá já ganhou zero, então, olha. Chegou um ali que você fez. E aí, campeão? Tudo bem? Vamos, vamos. Top de linha, ó. Olha aí, pessoal, ó. Ali é um imperador, se você quiser, é do montado. É do montado. Eu adoro, cara, conhecer onde as coisas nascem. Bacana, né? Aí. Mais um tratorzinho. Nossa, esse fogo deve ter uns 30 tratorzinhos. Olha aí, gente. É top, viu? É top. Outro tratorzinho. Olha aí. Aí, pessoal. Olha aí. Os caras vão arrumar uma bicicleta, né, galera? Não tem como andar. Olha aí. As bocas, os conjuntos fantais. Olha o Paz Fergal, hein? Show, show, show. Olha o acaso, tem um visualizadorzão na natureza do teste, não vai publicar. Olha o Tati Pelé. Olha o Tati Pelé. Olha aí. Que bacana isso aqui, cara. Olha o Tati Pelé. Oxi, Maria. Olha o Tati Pelé. É... Maluco. Olha o Tati Pelé. Olha o Tati Pelé. Olha o Tati Pelé. Tem muito robô, pessoal. Olha aí. Olha o Tati Pelé. E... Olha o Tati Pelé. Tem muito tempo. Lá... Olha o tamanho dessa plantadinha Coisa de louco Absoluto 26,20 Olha o tamanho dessa plantadinha Olha o tamanho dessa plantadinha 48,45 Nossa, não é grande, hein? Meu Deus do céu É plantadeira que não caba mais Olha lá Que troço grande, gente Olha aí Muito grande Olha É muito grande Muita peça Olha Tô de bola Até fábrica no cabo Já tem galpão pra lá também Olha lá Já tá doido Essa plantadeira aqui Essa aqui é uma Cinderela Eles tem mania de brotizar os equipamentos deles Com esses nomes, né? As plantadeiras deles têm nome Olha Olha lá, ó Olha lá O chão passou O operador Mais um trator Mais um trator disso aí STMAX 180 Com a plantadeira Princesa Ó Ó Mais ERCADOS ali Montagem Tá o tamanho da peça Que fez dela O Hércules 6.0 O Hércules 6.0 Tá vendendo muito esse equipamento, hein? Tem muito dele aqui fabricando Olha 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 Que isso Tem que usar farinha Tem que usar 85% 40% E aí É O trono Vai dar Um radiculo Ó É É Ai Vai junto É O Hércules Tá Tá Sim De mangueira Fabricão Olha o tamanho dessa barra Olha o tamanho dessa barra Olha o tamanho dessa barra Eita, vai quebrar Bacana, hein? Bola Temperador 3.0 Tarde, que joia Olha o motorzão dele aqui na frente Olha os motores Vamos ver que os motores são esses Condeadores Corbinado E aí campeão Igual é Esse que é um X10, X12 MWM X12 MWM 6.0 E esse é um de Fulis Ah Fulis e o MWM Top Top Bom Quatro cilindros? Quatro cilindros Top, top Obrigado, viu? Valeu Dois de bola Bacana, hein? Muito bacana Dois de louco E aí campeão Tudo bem? Enjoy Aí ó Bom demais Bom demais Aí ó Gabarito Tem umas bike Com a naidinha Tá de carreira lá Basta Você tá doido Coisa que não cabe Mãe não Show de bola Aí pessoal Tamo aqui na visita Na fábrica da Estara Aqui Não me toque Bacana, hein? Aí ó Tamo andar de carrinho Fala aí Fala aí Aí Pablo Solta bem Ó lá Andando aqui Na fábrica Ó top Melhor é esse carrinho Na sombra, né tio? Show de bola Nossa É Ó Parte de chaparia A gente teve uma Dei na tecnologia Subiu Dos escritórios Tô fazendo alguns Fleches aí Vamos ver Como é que vai ser Top Fiquem ligados E aí campeão Tudo bem? Ó o robôzinho Trabalhando aí Ó Brinca Aí pessoal Aqui nós estamos Na parte de pintura Das peças Ó Apes Do piso O solador Ó Aí Parte de pintura A gente já aplica o fosfato Passa por essa câmera Aqui ó Bem quente Na peça Foram investindo Mais de 30 milhões De reais Pra melhorar A parte De pintura E dureza E duração Né Das peças Quanto a proteção De ferrura De corrosão Nessas coisas Ó Aí ó Aquece Soadora Ó Até com a mola Já Ó Muito fofo Tá loura Aqui Muito grande A vata 140 hectares E cola Aí pessoal Tivemos um tempinho Então Vamos ali gravar O Caminhãozão Peter Piot O Imperador 3.0 É só pro cara O proprietário Ir pras feiras Bacana Caminhão lindo Lindo Hã Nada de base Vai dar uma foto Bacana aqui Olha aí Ó Olha o Peter Olha o Peter Nossa Que senhora Zerada Olha o Peter 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 Olha a pintura Desse caminhão Olha isso Nossa senhora Nossa gabine É apertada Pequena Ela é estreita Nossa senhora Mas é muito estreita Ó Lembrei do meu amigo João Americana Agora Que toca um troço Um desse Olha ali a zero Caminhão Olha o vidrinho Lá do Vigia Olha só Ali no Coque Nossa Olha essa pintura Gente Olha isso Olha isso Nossa senhora Ali no cockpit Ali no cockpit Do piloto É muito apertadinho Aí atrás Ali a coisa muda Tem até uma casa Ó Que trem lindo Ó Forãozão Telono Olha aí Lindo 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 Vamos tocar de roda De carro Olha o Chique Traçado Traçado Traçadão Olha lá o diferencial Pranchinha Pranchinha Zerada Show hein Olha um monte de luz aqui atrás Stepinho Nossa Essa câmera lá Nossa Que coisa linda Que coisa linda It's beautiful Isso aí meu povo Então Vídeo top Agradeço a todos aí Tamo junto hein Até o próximo vídeo Visita na fábrica da Estara Top Top Aí pessoal Aqui dentro Aqui tem um museuzinho Um cantorzinho Formal Então Tranquilo Tratorzinho Formal Um carrinho Aqui parece que esse carrinho tem uma história bacana Então Pera aí Vamos ver como é que é esteira Esse carrinho foi conhecido Foi conhecido pelo diretor Presidente da Estara Atila Ixi O nome dele é custoso Durante a sua adolescência Desde criança Ele possui uma grande Admiração por marcas e ferramentas Conheça mais a história Scaneando O QR Code Top Ó o barril A lei do mínimo O barril foi esperado Na lei do mínimo Que afirma que o desenvolvimento De uma planta Acontecerá através do Filho de nutrientes Ou seja De nada adianta aumentar a quantidade De outros nutrientes Se um deles estiver abaixo do ideal Isso também vale para a nossa vida Quando não mantemos o equilíbrio Entre a saúde Amigos Atos Trabalho Família E riqueza Temos a nossa energia Escorrendo pelo ponto mais baixo Do nosso barril Como está o seu barril Mensagem bacana Ó a lamininha de brinquedo Olha que legal Que top E uma pazinha Olha que bacana Um museuzinho deles aqui Ó a lanchonetezinha Coisa de bola Top Top